5 minutos com Deus à mesa, vamos invocar de Deus a benção para nós, nossos alimentos, nossa casa, nossa vida. Agradecer a Ele, poder tomar esse alimento, lembrar sempre daqueles que não podem, os doentes, os pobres, tanta gente não tem o que comer, ou às vezes tem e não pode comer. Rezar, rezar vale alguma coisa? A oração tem algum poder? A gente pode livrar-se do mal com a oração? São perguntas que você pode fazer, e muitas pessoas fazem, adianta rezar? Então Jesus responde isso com muita clareza no Evangelho. Jesus tem a palavra da verdade, Ele é a verdade. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 9, no finzinho do trecho que descreve a cura de um jovem, um rapaz que estava com sintomas de possessão diabólica, estava desmaiando, expulmando. A gente lendo o texto se lembra de crise de epilepsia. O trecho parece dizer que havia mais do que isto. Mas vamos ver o que Jesus disse, seja para uma doença, seja para uma tentação do demônio, seja para uma situação inexplicável, qualquer que seja a situação que Jesus disse. O pai do menino tinha trazido o menino para Jesus curar e tinha dito o seguinte, eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus então rezou sobre aquele menino e o menino ficou livre do demônio. Jesus deu uma ordem ao demônio dessa forma. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais nele entres. E o Espírito então sacudiu o menino com violência, deu um grande grito e saiu. Mas aí os discípulos perguntaram ao Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu, veja lá. Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. A não ser pela oração. Certamente os apóstolos não estavam rezando com tanta fé como deveriam rezar. Certamente a oração dos apóstolos estava com algum defeito, algum problema, que não conseguiram vencer a força do mal. E Jesus então lembrou a eles, esta espécie de demônios não se expulsa a não ser com muita oração. Com a oração. Então a oração tem um grande poder. A oração tem um grande poder. A oração não é mágica. A oração não é um texto que vai resolver como se fosse um toque de magia. Não. A oração é uma relação íntima da pessoa com Deus. Na medida que há esta relação com Deus, Deus age através da oração. Se Deus é capaz de vencer o demônio através de nós pela oração, então nós temos um grande poder dado por Deus, não pelas nossas virtudes. Se nós rezamos bem, nós podemos vencer muitas situações de mal. Às vezes dentro da sua casa está acontecendo algum problema sério. Falta, quem sabe, a oração. É preciso ter uma oração séria, frequente, sincera. Você pode chamar um sacerdote para benzer a sua casa. Você pode fazer uma oração com seus vizinhos. Ou costume até de ter orações, reflexão da palavra de Deus com seus vizinhos. Peça uma Bíblia católica, peça uma explicação católica do texto que você tem e vai rezando. A oração é capaz de vencer o pior dos demônios. A oração é capaz de resolver o maior dos problemas. É preciso rezar sempre. A oração é como esse alimento que você toma. Ou a água que você bebe. A oração é força para a sua alma, para a sua vida. Rezar sempre. Esta é a ordem de Jesus. Vou agora benzer a água para que nós possamos ter assim a força de Deus através desse elemento que foi criado por Ele. E que serviu para o nosso batismo. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos invocamos em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Que abençoeis esta água, esta aqui e aquela que está lá na casa dos meus irmãos. Para que ela possa ser fruto de bênçãos para a saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.